O Corinthians venceu o poderoso Flamengo, que ninguém esperava ser resultado. Alcaraz, que estreou pelo Flamengo, foi expulso uma das contratações mais caras do Flamengo da história e também a expulsão de Yuri Alberto e Cacá do Corinthians. A declaração polêmica do Emiliano Dias sobre a torcida do Corinthians, que fez ameaças. Confira o debate esportivo, deixa o seu joinha, se inscreva no canal e vamos para o vídeo crédito. Redação Esporte TV da Globo. Jogos das 6h30 mudaram, né? Goiabá e Atlético Goianiense. Aí o Fluminense ganhou do rival do Corinthians. E mudou tudo. Vamos chamar o Luiz Teixeira então para participar com a gente. Já começar falando desse Corinthians e Flamengo, jogo que mexeu com as duas pontas da tabela, né Luiz? O Flamengo não conseguiu se aproximar dos líderes e o Corinthians ainda não conseguiu sair da zona do rebaixamento. Bom dia, Luiz. Exatamente, Barreto. Bom dia para você, bom dia para a Renata, para a Maria Luísa com Z, assim como o meu Luiz. Bom dia para o Coutinho, que está de verde, mas é um verde de mocidade independente de Padre Miguel, que eu sei. Aquele verde cítrico, né Luiz? Isso. Algumas vezes foi retratado na mocidade. Exato. No Cajú ano passado também, né? Mas o meu preto é do Vai Vai, tá? Só para explicar para o pessoal não confundir. E agora a gente vai falar de Flamengo e Corinthians, vitória importante do time de Parque São Jorge. Uma vitória que colocou lado a lado dois times em momentos muito distintos da temporada, né Barreto? Mas times que também tem uma diferença gigantesca no elenco, mas que ontem essa diferença não foi vista em campo, muito pelo equilíbrio do Corinthians na força de vontade e na estratégia, obviamente, do Ramon Dias. E no Flamengo em mais um jogo ruim, por mais que o time esteja remendado com problemas físicos, mas foram dois times em situações completamente diferentes e graças à força de vontade, ao ímpeto ofensivo do Corinthians e à torcida que empurrou ontem o time na Neokimic Arena no aniversário e o momento ruim do Flamengo, que tivemos uma partida bem equilibrada com a vitória do Corinthians. É verdade que soube aproveitar melhor as oportunidades. Um jogo que começou com o Corinthians um pouquinho mais intenso e aí eu acho que a grande mudança de chave na partida de ontem foi, infelizmente, para o centroavante Héctor Hernandes, o momento em que ele se machuca, porque o centroavante espanhol do Corinthians, que já tinha feito a estreia dele com a camisa alvinegra contra o Juventude na Copa do Brasil no meio da semana passada, ontem estreou como titular, com o Yuri sendo opção no banco de reservas, ele se machuca num choque do lado direito ofensivo do Corinthians e eu acho que a mudança do time se dá a partir desse momento, não pela saída dele, por mais que o Yuri entra e dá o passe para o gol, mas o Corinthians faz 1x0 no lance da falta que ele acaba sofrendo e é um gol que é anulado por impedimento do Cacá, zagueiro do Corinthians, mas ali o clima no estádio muda e também a gente percebe no ímpeto dos jogadores, que a partir daquele gol fica muito claro que a confiança dos atletas do Corinthians fica bastante elevada e a partir daquele momento a gente vê um Corinthians muito mais ofensivo, atacando muitos espaços do Flamengo, principalmente pelos lados do campo e confundindo a defesa do Flamengo, tanto que o gol do Corinthians, o primeiro, sai de uma jogada do Yuri Alberto pelo lado, ele encontra o Thales Magno sozinho na grande área, muito próximo da marca do pênalti e o Thales sem marcação nenhuma e a partir desse 1x0 a gente vê um Corinthians muito mais no campo de ataque do Flamengo do que o inverso. E um pouquinho antes desse gol tem uma jogada do Bruno Henrique pelo lado esquerdo que ele corta, dá uma caneta e na hora de finalizar ele bate no meio do gol para a defesa do Hugo. A grande oportunidade do Flamengo no primeiro tempo é aquela e a partir dali a gente vê um Corinthians muito mais agredindo do que sendo agredido, tanto que o gol do Flamengo de empate sai de uma jogada, de uma falha do jogador do Corinthians. O Martínez levanta o cotovelo, um pênalti que é marcado em praticamente todas as rodadas do Campeonato Brasileiro, a bola bate no braço dele, para mim não há nem debate, a gente vai aprofundar um pouco mais isso porque gera a reclamação do Emiliano Dias na entrevista coletiva depois da partida, mas assim, para mim o grande erro é o hábito não marcar esse lance em campo. Mas o pênalti é marcado, o Pedro converte, um especialista em cobranças de pênalti e aí nesse 1x1 a gente vê o Corinthians um pouco mais desequilibrado, mas no segundo tempo, com as mudanças feitas pelo Ramon Dias e acho que até pelas mudanças feitas pelo Tite, o jogo passa a ser mais desequilibrado, o Corinthians volta melhor e com a entrada do Romero em menos de um minuto ele faz o gol da vitória, é o 56º gol dele com a camisa do Corinthians, o 44º dele na Neoquímica Arena, ele é o artilheiro isolado do time em gols marcados em Itaquera e uma vitória que, por mais que não tire o time da zona do rebaixamento, tirou momentaneamente, mas o Fluminense vence logo na sequência o São Paulo no Maracanã, mas é uma vitória que, sinceramente falando, não estava nos planos do time nessa sequência complicada e dura que tem, por mais que a gente está falando de dois times do mesmo tamanho e história, mas é uma vitória que é vista com muitos bons olhos pela questão da confiança, porque é um time que vinha com dificuldade na confiança, vinha de derrota para o Fortaleza, vinha de derrota para o Juventude na Copa do Brasil, não venceram o Campeonato Brasileiro a seis jogos e aí mudanças importantes e esporádicas no time fizeram com que a equipe jogasse melhor e tivesse a elevação na confiança por conta da vitória de ontem. É um jogo de dois times muito grandes, embora em situação diferente do Campeonato Brasileiro, mas eu acho ele um jogo interessante para a gente mostrar, como no futebol, eu gosto de dizer isso, uma coisa não anula a outra, as coisas coexistem. Esse jogo, ele tem um pacote de coisas boas e coisas ruins. Essa imagem já me ajuda a dizer a primeira coisa boa, a torcida do Corinthians lotou o estádio e não foi para fazer festa de aniversário, foi para apoiar o time, um time que está em situação difícil, mas enfim... Como faz sempre, inclusive, né? O torcedor é fiel, como diz o seu nome. É sempre bonito a gente ver o torcedor apoiar o time, independentemente de momento no campeonato do que está acontecendo, né? A torcida do Corinthians encheu o estádio, a arquibancada estava bonita, na nossa transmissão os closes dos torcedores mostravam muita emoção, além de tudo tinha lá a história dos balões, enfim, a torcida se mobilizou. Isso é sempre bonito, acho sempre bom a gente abrir com isso. Em campo, a gente teve o Corinthians fazendo dois gols no Flamengo, três, né? Um anulado, botando a bola no chão. O Corinthians jogou bola para ganhar do Flamengo, até fazer o segundo gol. Depois do segundo gol, entrou outro ingrediente do futebol brasileiro, que está ficando cada vez mais comum e os atos não estão conseguindo coibir. O jogo acabou no gol do Romero. O Romero entrou em campo, fez um voo e acabou com o jogo. Tudo em um minuto. Acabou. Aí no final, essa coisa que hoje está disseminada também no nosso futebol, infelizmente, esse festival de cafajestagem que tem. Toda rodada, né? É, tentar enganar o juiz, é ludibriar, é dedo na cara, é peitada, é não sei o quê. E assim, parece que está tão entranhado na cultura do futebol, que os jogadores não fazem, não sei, não fazem conta, né? O Yuri Alberto entrou em campo, mudou o jogo, talvez fosse o momento dele se consagrar de novo como titular do Corinthians. Olha só, eu mostrei que eu posso ter resposto, não joga a próxima partida, né? Num ataque que tem uma disputa de posição aberta. E ficou reclamando de uma falta, né? Que o Emiliano Dias falou disso na coletiva, sobre falta. Ah, ele sofreu a falta antes e tal, tal, tal. Só que... Não foi falta. Não, independentemente de ter sido, né? Se fosse a falta mais clara do mundo. Aí você sofre a falta e aí você vai lá e dá uma tesoura no seu adversário. Você fala assim, bom, já que ele fez a falta, eu vou fazer... Entendeu? Então assim, uma coisa não justifica a outra. E aí termina, infelizmente, com um momento muito ruim do Emiliano, que vocês já citaram na entrevista coletiva, que já teve resposta. A gente vai voltar para o jogo, tá? Eu estou aqui dizendo que houve um pacote completo. Não estou querendo dizer que houve só uma coisa, nem que houve só outra coisa. Teve de tudo no jogo, mas infelizmente, na entrevista coletiva do Emiliano, teve o que a Abrafut considerou uma ameaça. E eu não sei se... Não sei se está muito longe disso, não. Vamos rodar. E de os árbitros... Por exemplo, eu não falo nada, simplesmente não lhe disse nada. Queria tirar ou a ele ou a mim, estou seguro, porque estava buscando algo. Por exemplo, com Corinthians não se mexe, porque somos 35 milhões de hinchas. Tem que ter cuidado. Se querem tumbar a Corinthians, vão ter que matar os 35 milhões de pessoas. Não é tão fácil. Assim que cuidado com Corinthians, tranquilo. Nós não queremos que nos ajudem, mas que não nos perjudiquem, tampouco. Que sejam neutrales. Assim, tenham muito cuidado com Corinthians. A Abrafut parece ter interpretado da seguinte maneira. Eu digo que não está muito longe do que pode ser interpretado. Cuidado com Corinthians, sejam neutros, porque senão a gente vai soltar 35 milhões de pessoas em cima de vocês. Tem uma cara de ameaça muito grande na declaração do Emiliano. Fora que ele já começa com uma... Não é nem insinuação, uma acusação. Uma acusação, afirmando. Uma afirmação. E não teve motivo nenhum no jogo para isso, Barreto. Mas ainda que tenha, eu acho que assim, eu falo com o coaching, eu acho que a gente até nem tem que pontuar sobre motivos, entendeu? Porque o que acontece? Eu digo motivo para protestar contra a arbitragem como ele estava protestando. Com certeza. Mas é porque eu acho que o discurso contra a arbitragem, e aí não é só do Corinthians, é de todos, todos os clubes. Porque todo mundo que eu vejo reclamando de arbitragem usa o mesmo argumento totalmente errado. É assim, é sempre contra nós. É o que estão querendo fazer contra nós. E aí, inclusive, a atitude do Textor na hora que ele vai dizer que tudo é contra o Botafogo, ele vai na justiça, ele vai não sei o que comprovar que o Botafogo é o grande prejudicado, ele também contribui com isso. Quando o Abel fala que, olha, assim, não querem fazer o Palmeiras campeão de novo e tal, 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 como falou no ano passado. Sistema. Sistema e tal, tal, tal. Gente, vocês estão, desculpa, vocês estão corretos, muitas vezes, em reclamar da qualidade da arbitragem, não necessariamente de lã, ah, esse lance estava errado, a qualidade da arbitragem está cada dia pior. Agora, falar que é, porque é o seu time, desculpa, vocês não estão assistindo o campeonato. Não estão assistindo o campeonato. Mas eles estão, mas eles fazem isso de propósito. Então, mas é por isso que eu acho, Luiz, porque não contribui com a discussão que a gente precisa, urgente que aconteça. Se fosse um debate sobre qualidade de arbitragem, ninguém diria assim, cuidado com o Corinthians, nós somos 35 milhões, olha lá o que vai te acontecer. Exatamente. Não é assim que se melhora. Porque é por isso que você está desviando o foco do assunto, o assunto é, a arbitragem está toda rodada terrível. E o Corinthians ontem não precisava falar de arbitragem. O Corinthians ontem, como a gente disse, ganhou o jogo na bola. Tudo bem que acabou com o jogo antes. Ganhou o jogo na bola, o pênalti para o Flamengo foi pênalti. Não foi falta no Yuri Alberto antes do pontapé que ele deu no Wesley por trás. Todo mundo que foi expulso para a concluir. Não teve impedimento. Eles até traçaram a linha ali, não sei nem para quê, no gol do Corinthians. Não faz sentido nenhum aquela linha. Era um jogo sem grandes polêmicas de arbitragem. Não teve, cara. Se a gente pode falar alguma coisa da arbitragem, é que... Mas aí ninguém consegue. Não vamos botar isso na conta do Ramon Abate Abel, mas a arbitragem não consegue fazer a bola rolar. No futebol, de uma maneira geral, querer que a bola não role é algo difícil de punir, que na verdade muitas vezes é até recompensado. A gente durante muito tempo falou isso dos argentinos, que os argentinos sabem fazer catimba. Aqui no Brasil se faz muito também. Muita coisa. Quando a gente não quer mais que a bola ande, ela não vai andar. E isso os atos não conseguem resolver. E eles são enrolados com o negócio do acréscimo. Ontem chegou uma hora que a gente começou a tentar adivinhar quanto tempo faltava para acabar o jogo. Ao todo, ontem foi mais de 20 minutos de acréscimo. Mas assim, dizer que a arbitragem cometeu algum erro que... As expulsões ontem. Para mim, todas as bobeiras, até mais gente poderia ter sido expulso. Eu também acho. No meio dessa confusão ridícula aí que a gente está vendo, é troco de nada. Não teve nada aí. Fica a faixa estagem, né? Exatamente. Essa demonstração de macheza que os jogadores acham que tem que dar em todo jogo. Agora, sabe por que eles não contribuem para o debate? Porque eles não estão preocupados com isso. Essa é a grande verdade. Pois deveriam. É, deveriam, também acho. A preocupação do Emiliano, do Abel, do Filipão, quando falou lá atrás. Do Marcos Braz, quando falou. Qualquer dirigente que seja de qualquer clube, é a próxima rodada. É botar pressão no árbitro que vai entrar no jogo do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras, do Santos. Na próxima rodada, para que ele tenha acesso à insatisfação do clube, seja ela com motivo ou não. E ele entre um pouco condicionado a algumas decisões que ele vai tomar dentro de campo. Se isso influenciou ou não, eu não sei. Depende do árbitro, depende da situação, do lance do estádio, de uma série de coisas que vão acontecer. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que, basicamente, nenhum desses caras que se posicionam dessa forma, tão veemente, é isso e aquilo, eles não estão preocupados em debater a arbitragem. Até porque, se estivessem preocupados, chamaria a atenção primeiro dos jogadores nesse tipo de lance aí que a gente está vendo. E sabe o que é pior? Porque, assim, o Corinthians foi o vencedor do jogo. O Corinthians fez uma partidaça que, até antes, você não via. Não sei nem se teve alguma melhor do que a de ontem. Ainda mais diante de um adversário que era difícil de se enfrentar e que o Corinthians estava... Acho que só o 3x0 no Fluminense e Itaquera. É verdade, aquele 3x0, exatamente. E era contra o Ligueira. Mas contra um adversário muito forte que o Corinthians estava meio que se acostumando a, muitas vezes, tomar, inclusive, goleadas, né? Na Neoquímica, foi o 5x1, não foi? Do Flamengo? Foi, foi. Então, assim, ele desvia o foco num jogo que o foco devia estar justamente na qualidade do que o Corinthians apresentou em campo. Porque ganhou na bola, porque ganhou muito bem o jogo. Vamos voltar lá do começo. Presença da torcida. Olha algo que poderia ter sido valorizado. A presença da torcida, o apoio da torcida num momento difícil. O comportamento do time. O fato de que conseguiu reagir à saída de um jogador muito cedo. E, aliás, uma saída que acaba, como o Luiz já disse, mudando o jeito de o Corinthians jogar favoravelmente. O confronto do Yuri Alberto e o Davi Luiz ontem ficou desigual, né? Davi Luiz num dia ruim. E o Yuri Alberto levando vantagem em todas, principalmente na velocidade. É. Um Corinthians que parece estar encontrando soluções. Que teve uma atuação ontem também do Thales Magno. Assim, o gol tem muito mérito da jogada do Yuri, de acelerar e de ganhar do Davi. Mas, assim, a movimentação do Thales... O Thales começa a jogada do lado direito do campo. Ele atravessa o campo pro lado esquerdo. Ele sai da marcação justamente quando o Bidu entra na área e atrai dois jogadores. E ele tá ali. Ele sai na hora pra ocupar o espaço que tava completamente vazio e ser opção de cabeceio. Então, assim, ele fez uma... Tem menos de um mês... Desculpa, Rê. Perdão. Perdão. Isso. Isso. Tem menos de um mês que chegou, né? Tem menos de um mês de clube e tem três gols já. Exato. É. O Corinthians parece ter se movimentado bem nessa janela. A gente tem que ir com calma, né? Mas são jogadores que estão causando impacto. O Martínez mesmo, né? Vamos volar. O negócio do pênalti é uma... Fatalidade. É. Aconteceu. E o gol? E o Hugo? É. É verdade. O quanto que o Hugo tem sido decisivo numa das posições mais instáveis do Corinthians diante de tudo que aconteceu esse ano. Porque sai o Cássio naquele jeito que saiu. Aí depois, Carlos Miguel também pelas questões da diretoria de não ter renovado. Então, assim, ficou meio que um vazio numa das posições mais difíceis, né? De se encontrar alguém que dê segurança num ano que o Corinthians tava lutando pra não cair, né? E aí você precisa cada vez mais do seu goleiro porque você tá sendo muito atacado. O Corinthians foi em vários jogos, né? Muito atacado. E o Hugo começou a salvar o time de uma maneira impressionante. E ontem também fez boas defesas. André Ramalho na zaga, Charles no meio campo, entrou bem. Inclusive ontem tava até explorando bem ali. Não o mesmo espaço exatamente, mas a mesma debilidade que o Flamengo apresentava do lado esquerdo da defesa. Tanto que o Tite no intervalo troca o Fabrício Bruno da Vila Gilado, né? Sim. Na minha leitura, né? Não vi o Tite falar sobre isso depois do jogo, mas acho que até nem foi perguntado. Mas na minha leitura era pra tentar controlar o setor da defesa em que o Corinthians mais explorava a profundidade. O Yuri Alberto faz muito essa diagonal do meio pra esquerda da defesa adversária, né? E o Davi é mais lento que o Fabrício. O Fabrício poderia conter esse movimento que o Yuri fazia. Gostei muito do jogo do Garro também. O Garro fez uma partidaça. Isso aí é melhor do Corinthians. E aí contou também com a fragilidade da marcação do Flamengo, né? Porque no lance do segundo gol, o Garro tá sozinho. Ele se movimenta pra receber a bola. Tá o Gerson próximo dele e não combate. Tá o Léo Ortiz próximo da área. Também não vai atrás. E assim, você deixar o Garro com espaço, ele vai achar o passe mais preciso possível. Porque essa é a característica dele. E aí tem o lance do Davi Luiz estar daquele lado também. Não consegue acompanhar a jogada. E o Romero faz muito bem a leitura da infiltração ali. O jogo, a comemoração de 114 anos do Corinthians. Teve muita confusão, muita polêmica, gols. O Romero fez um golaço histórico para o Corinthians. Um jogo que ninguém apostava no Corinthians. Que é um time desacreditado que está na zona do rebaixamento. Após esse jogo, saiu da zona do rebaixamento. Mostrou o que é o timão. Deixe seu comentário e até o próximo vídeo.